Isso aqui é uma família de respeito Quem tá aqui, faça favor, vamos assar uma de palmas aqui Porque a gente não vê isso em qualquer lugar não Ê, trem bonito, menino Respeita uma das éguas mais importantes da marcha batida A tal da brasa da encruzilhada Essa daí, gente, não tem pouco título nacional nas costas, não E toda a descendência dela aí, como você vê a Hortência, a Flor 22 anos de idade, gente Campeã nacional e mãe de vários campeões nacionais Hortência AFK, também campeã nacional Filha do campeão dos campeões nacionais de marcha Favar Diamante na brasa da encruzilhada Você usaria que cavalo de marcha batida numa égua dessa? O meu, né, velho? Ô, Luquinhas, enquanto a turma... Ê, show de bola, beleza Parabéns pra duas filhas dela Irmãs próprias dela com o Eldorado da Boa Terra Visualizações simultâneas E essas pôtas tão dando cena, hein? Vão ver uma de cada vez agora? Dificilmente cê vai errar, viu? Olha o... Rancho Natureza Muito obrigado, meu patrão Tamo junto Tchau 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 Tchau